E aí pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal pra você. Esse vídeo de hoje é totalmente fora da nossa programação normal. E por que eu resolvi colocar esse vídeo hoje fora da nossa programação normal? Porque amanhã, dia 25 de maio, estreia nos cinemas aqui no Brasil o filme Real, o Plano por Trás da História. E por que eu estou recomendando que você assista esse filme? Porque se você conhece o meu blog, você sabe que eu tenho artigos lá no blog que fazem recomendações de vários filmes sobre crises, mercado financeiro, de uma forma geral. E nada mais justo também de te lembrar que desse filme que vai ser lançado amanhã e que vai tratar do maior plano econômico, o plano econômico que mais foi bem sucedido na história do Brasil. Eu não sei se você estava vivo, se você não estava naquela época lá da criação do Plano Real, mas o fato é que o Brasil tinha um problema de hiperinflação que não se resolvia, várias tentativas de planos econômicos foram feitas antes do Plano Real conseguir se firmar e a população vivia naquela angústia, né? Para você ter uma ideia, lá em casa, meus pais faziam da seguinte forma, sei lá, saía o salário hoje, por exemplo, era uma correria para ir para o mercado, para o poço de gasolina, para tentar comprar tudo que fosse possível. E por que isso acontecia? Porque o dinheiro perdia valor a cada hora, a cada dia. Então não era possível uma pessoa receber e esperar para consumir ao longo do mês, porque ia tudo ficando mais caro e o dinheiro não daria. Então era uma situação bizarra, uma situação bizarra, que só foi resolvida com a implantação do Plano Real. Outra coisa naquela época que começou a acontecer, foi todo mundo comprar freezer em casa. Ah, freezer, André, mas freezer é uma coisa tão diferente assim? Freezer para estocar comida. Imagina isso. Imagina você chegar em casa, um freezer ou vertical do lado da sua geladeira, horizontal, cheio de carne para poder durar até o final do mês, né? Porque depois não ia ter mais dinheiro, porque o dinheiro não seria suficiente. Então você tinha que pegar e gastar tudo para o seu dinheiro não derreter. Então era uma situação realmente bizarra que a gente vivenciava. Na verdade, chega até a ser cômico quando a gente lembra dessas coisas hoje. Mas na verdade foi um momento de muito sofrimento na nossa população e que o Plano Real mudou um pouco essa trajetória aí. Para você ter uma ideia, eu mesmo, no primeiro estágio que eu fiz com carteira de trabalho assinada, essa é a minha carteira de trabalho, eu vou até colocar na tela aqui para vocês, a minha remuneração era 64,79 URV. Está aqui, vai aparecer na tela por aqui, vou colocar para você, tá? O URV, quer dizer, ué, mas que moeda era essa? Essa foi uma moeda de transição entre o Cruzeiro e o Real, e que foi o gatilho principal, a grande ideia genial que fez com que o Real pudesse ser implantado. Então, antes de eu falar mais sobre esse contexto do Plano Real, dá uma olhadinha no spot do filme agora que eu vou colocar para você ver. O povo está passando fome e a inflação só dispara. Eu preciso de um plano. Seu nome surgiu, me chamou a mata da economia brasileira. Eu posso não querer ir, você pensou nisso? Você me fala em Brasília? Não há limite para o que vocês podem conquistar. Vocês serão uma equipe única, fechada, um bunker. Sua tela de trabalho é o Brasil. A teoria é muito diferente da prática aqui em Brasília. Vou precisar de você. O Real é a moeda do povo. E por que, então, que eu acho que você tem que assistir o filme real, O Plano por Trás da História? Porque esse filme vai contar para você como foi a história de formação dessa equipe econômica que transformou, mudou da água para o vinho a realidade brasileira. Quais eram os reflexos na sociedade, ou seja, a sociedade que precisava dessa resposta do governo, criar um plano que desse algum tipo de estabilidade econômica. E também tinha aquela coisa de oposição, protesto, aquela coisa toda, criando muitas pressões em cima dessa equipe econômica. E os desafios que a equipe, o governo como um todo, e nós todos como população, tivemos que ir superando para que a moeda desse certo e a gente realmente tivesse uma estabilidade que permitisse a gente avançar nas outras coisas nos anos seguintes. Então, também, eu coloquei aqui na descrição um link do trailer oficial do filme, que eu acho que vale a pena você clicar para ver mais ou menos o resumo do filme, que é um filme que eu acho que vai ser muito legal, eu estou com a expectativa de assistir. E se essa semana você for no cinema, aqui em São Paulo, pode ser que a gente se esbarre e encontre lá, porque eu certamente vou. Uma outra coisa interessante que eu queria falar para você também, que acompanha aqui o Blog de Valor, é o seguinte, a Paris Filmes, gentilmente, entrou em contato com o Blog de Valor e cedeu para a gente, olha que legal, 100 ingressos em cortesia, está aqui, 100 ingressos em cortesia, para assistir o plano. E isso vai ser revertido para você, para você que acompanha o meu canal, que acompanha o meu blog, e isso vai voltar para você. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou sortear isso aqui, vou fazer uma campanha, tá? Para 50 pessoas, cada um vai receber dois convites, e essa campanha vai acontecer por e-mail. Eu vou mandar um e-mail para vocês, e aí vou explicar como é que vai funcionar, vai ser enviado nos próximos dias. Então, a forma de você participar é você ser cadastrado no Blog de Valor. Se você ainda não é, entra lá no blogdevalor.com.br, vai lá, digita lá, tem, aparece assim, um lugar para você cadastrar o seu e-mail, você cadastra o seu e-mail para receber as nossas informações, que eu vou te mandar também. Então, não deixe de assistir o filme, é a minha recomendação para você, um grande abraço, e a gente se vê no cinema.